Amiga, aqui em casa tá assim, ó. Você entra, parece que tá entrando na mata atlântica, de tanta planta que tem, né? Cada vez tá tendo mais. E aí você olha, amiga, é planta no chão, é planta no teto, é planta na parede, tem planta que tá na água, tem planta na terra, tem planta morrendo, tem umas plantinhas que tão nascendo, tem folhinha nova saindo. Amiga, aqui em casa tá assim, ó. Você entra, parece que tá entrando na mata atlântica, de tanta planta que tem, né? Cada vez tá tendo mais. E aí você olha, amiga, é planta no chão, é planta no teto, é planta na parede, tem planta que tá na água, tem planta na terra, tem planta morrendo, tem umas plantinhas que tão nascendo, tem folhinha nova saindo. Amiga, aqui em casa tá assim, ó. Você entra, parece que tá entrando na mata atlântica, de tanta planta que tem, né? Cada vez tá tendo mais. E aí você olha, amiga, é planta no chão, é planta no teto, é planta na parede, tem planta que tá na água, tem planta na terra, tem planta morrendo, Tem umas plantinhas que estão nascendo Tem folhinha nova saindo Amiga aqui em casa Quai, seu app de vídeos curtos